Queria exibir um trecho do Tempo e Lugar e do Chico Antônio também. O Chico Antônio não trabalha com a imprensa, mas com o relato de viagem do Mário de Andrade. E aí te perguntar qual o papel que o Cabra Marcado exerceu como influência na sua trajetória nesse sentido. Para quem não sabe, é muito curioso e muito bom que você esteja aqui hoje encerrando o ciclo. O Eduardo foi o montador não só do Santiago e do João Salles, mas também do Cabra Marcado, do Coutinho, além do famoso Terra em Transe, a referência com a qual ele é mais identificado, o montador do Terra em Transe, Dragão da Maldade, Leandro Sete Cabeças, Cabeças Cortadas, dos filmes também do Leão Hirschmann, do Joaquim Pedro de Andrade. Enfim, a trajetória como montador do Eduardo atravessa todo o cinema novo e o cinema brasileiro. Bom, para responder a sua pergunta... Eu imagino que a maioria de vocês não tenha visto esse documentário, Chico Antônio, que é sobre um cantador do Rio Grande do Norte, um cantador de cocos, que o Mário de Andrade conheceu no final de 1928, quando fez uma famosa viagem dele pelo Nordeste, em que ele foi hospedado pelo Antônio Bento, de Araújo Lima, que foi um crítico de música, crítico de arte, cujo pai tinha uma fazenda no interior do Rio Grande do Norte. E o Antônio Bento chamou o Chico Antônio para cantar na fazenda. A Mário de Andrade conheceu e a Mário de Andrade escreveu sobre ele, tanto anotações numa caderneta, quanto depois em Crônicas do Turista Aprendiz, que foram publicados depois. E o Chico Antônio virou meio uma referência para o Mário de Andrade, aparece em várias obras do Mário de Andrade, e desapareceu. O Chico Antônio desapareceu durante 50 anos. O Mário de Andrade veio para o Sul, nunca mais viu o Chico Antônio, e nunca mais ninguém teve notícias do Chico Antônio, durante 50 anos. Depois que o Turista Aprendiz, que foi um livro que só foi publicado, postumamente foi publicado, em 76, um pesquisador do Rio Grande do Norte, viajando pelo interior do Rio Grande do Norte, teve notícias de que existia um cantador chamado Chico Antônio, e teve, assim, em suma... Será que é o mesmo? E foi lá conferir, e era o mesmo. Então, 50 anos depois, voltou-se a saber que o Chico Antônio estava vivo, e no início da década de 80, por uma casualidade, eu fui ao Rio Grande do Norte fazer outra coisa, e sobrou um fim de tarde, e não tinha o que fazer, e tinha uma equipe, tinha equipamento, e tinha umas fitas sobrando, e eu disse, não, o que eu vou fazer? O avião era só no dia seguinte, para o Rio. Aí eu falei, não, vou procurar o Chico Antônio, não tinha problema melhor. E dei uns telefonemas e tal, e acabei conseguindo saber que ele estava na cidade tal, e que se eu fosse à prefeitura, tinha uma pessoa que levaria na casa. E o projeto resulta dessa iniciativa. Agora, isso tudo para chegar à sua pergunta, qual é a relação do Chico Antônio com o Cabra Marcado para Morrer? É total e absoluta a relação, porque o Cabra Marcado para Morrer foi um filme que foi montado em várias etapas, com grandes e longos intervalos entre uma etapa e outra, por várias razões. Quer dizer, porque não tinha dinheiro, porque quando nós começamos a montar, a filmagem, na verdade, não tinha acabado ainda, porque tanto eu como o Cotinho, ele era funcionário do Globo Repórter nessa época, e eu estava fazendo também muitas outras coisas, então a gente montava quando podia. Então, ele foi montado, assim, de cabeça, eu acho que em três ou quatro grandes etapas, com intervalos de muitos meses entre uma e outra. E, assim como Santiago, e como Cabra Marcado para Morrer, e como Terra em Trânsito, quer dizer, não se monta esses três filmes à toa, quer dizer, são experiências profissionais que marcam muito. E nós estávamos no meio da montagem do Cabra Marcado para Morrer quando eu fiz essa viagem ao Rio Grande do Norte. Então, provavelmente, se eu não estivesse montando o Cabra Marcado para Morrer, talvez eu não tivesse nem essa ideia de procurar o Chico Antônio, nem de chegar na casa da maneira que eu cheguei, que é uma reprodução explícita da chegada do Cotinho para ver a Elisabeth Teixeira. Então, tem toda a relação do mundo, foram feitos ao mesmo tempo, e, por ironia cruel ou não, o Chico Antônio ficou pronto antes, porque o Chico Antônio foi feito em vídeo. Foi, acho que, o primeiro ou segundo trabalho que eu fiz em vídeo, matica, o vídeo estava começando no Brasil, e, portanto, era mais rápido, mais simples e tal, e foi visto antes do Cabra, ainda embora beva tudo ao Cabra. Você quer exibir? E depois a gente exibir um trechinho do tempo e lugar? Como você quiser, você que manda. Eu já fiz a minha surpresa para você. Então, vamos ver um trechinho de Chico Antônio, é de 83. De noite, aparece Chico Antônio, o coqueiro. Que artista! A voz dele é quente e de uma simpatia incomparável. Olhos lindos reluminando numa luz que não era do mundo mais. Estou divinizado por uma das comoções mais formidáveis da minha vida. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos passaram sem que ouvíssemos mais essa voz. Chico Antônio ficou sendo conhecido apenas como personagem pelos leitores de Mário de Andrade e como mito pelos moradores da região onde ele nasceu, viveu e cantou. Poucos lembravam de perguntar pelo homem que respondia pelo nome de Chico Antônio. Até que, no ano de 1979, tivemos notícia de que Chico Antônio estava vivo. Com oitenta anos de idade, foi encontrado morando no seu pequeno sítio às margens do rio Curimatau, município de Pedro Velho, a oitenta quilômetros de Natal. Aposentado pelo Fundo Rural, recebia na ocasião mil cento e trinta e quatro cruzeiros por mês. Fomos procurar Chico Antônio em setembro de mil novecentos e oitenta e dois. Ele não sabia da nossa chegada. O senhor é uma pessoa que todo mundo achou, vem do Rio de Janeiro para lhe conhecer, né? É uma pessoa interessante, né? Vamos ver o Rio de Janeiro, né? Viemos nós, eu e três amigos. Um está ali, o Lauro, e o outro é o Zé Ventura. Prazer. Vamos, hein? Estão fazendo uma gravação. Ah, Zé. Já teve um pessoal aqui, foi... Foi sábado. Foi sábado, não foi? Sábado, foi. Vem ver o Luiz Direito, o doutor Machado, foi? Vem. 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 Um pessoal também que veio do Rio, da Fundação José Augusto, foi? O senhor não quer sentar? Uh! Tem jeito de... Ah, ale! Ah, ale! Ah, corre! E esse é o outro amigo? Chama-se de Vinius? É, outro amigo aí. Vem conhecer o senhor. É isso mesmo, eu não sei doente, não é perna. Você está doente da perna? O que que houve? Uma dor que me deu na perna. Você machucou aí ou foi dor? Não, se não, foi dor mesmo. Um negócio de dor, terra vazia. E como é que está a vida por aqui? Assim mesmo. Assim mesmo? Assim mesmo? Difícil? É. A vida aqui não é muito boa não, mas vai se levantar nessa. É. Eu não tinha nem de antiga aos outros. Lasse agora ou não, vocês vão умengar para ver a cura as mãos, ou você não serve. Eu não sei. Por favor, man é um bom pudimto, amor. Eu te conviver a cura-parada, então, eu não sei se informar que não25 por outro lado, não sei se vindo tôtureiro, masятicting às mãos importantes. Obrigado.